A Fiesc está propondo uma nova alternativa para a construção daquele túnel, tão esperado túnel do Montes Cavalos. A ideia agora, já apresentada inclusive à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, prevê a transferência da obra para uma nova concessionária. Ao vivo de Criciúma, o Vinícius Siglitz tem as informações para a gente. Fala, Siglitz, muito boa noite para você. Boa noite a você, Márcia, boa noite a todos. Pois bem, o trecho que hoje está no quilometragem do Morro dos Cavalos é um trecho que é administrado pela Artéria Exitoral Sul. É um trecho de muita eficiência para a rodovia e ao mesmo tempo que exige cuidado com a segurança do usuário. Qual seria essa transferência? Ele sairia da Artéria Exitoral Sul e seria então de responsabilidade à construção da CCR Via Costeira, que é quem administra o trecho sul da BR-101, saindo de Passo de Torres e indo até Paulo Lopes. Essa é a ideia da Fiesc, ou seja, a obra será realizada, é remunerada pela CCR Via Costeira por fazer esse tipo de serviço. Isso porque, lembrando que o pedágio da CCR Via Costeira é inferior à BR-101 Norte e o prazo de concessão é maior. Ou seja, permite essa diluição dos investimentos ao longo do tempo. A Fiesc ainda está reiterando a necessidade de solucionar esses atuais entraves à eficiência da BR-101. A estimativa é que o custo da execução seja então de R$ 1 bilhão. O ofício foi encaminhado então à NTT em Brasília e também à NTT, que fica aqui em Santa Catarina, que comanda essa parte regional. O documento também será entregue ao Grupo Paritário de Trabalho, que discute essa revisão do contrato da CCR Via Costeira. É um caso também que a gente segue acompanhando pela importância que o Morro dos Cavalos tem a todo o país, não só a Santa Catarina, Márcia. Bem lembrado. Obrigada, Siglitz. Uma boa noite para você e até amanhã.